Como é que é, maldinha de balé? Um vídeo extra Basicamente para estabelecer umas regras Eu e o Thundermind, para já E espero que também, tanto o meu irmão Vlandark Como o Mac, que também venham a... Mac, neste caso, Maciel Mas Mac porque é mais fácil E porque é mais fácil de associar o nome Nós decidimos Começar a fazer reviews ao nosso pace Ou seja, a nossa velocidade Porque não temos tempo para estar a jogar jogos Muito rapidamente E para meter, por exemplo, uma review por semana Ou até uma por mês É conforme formos jogando Vamos metendo as reviews cá para fora E queremos fazer sempre com jogos que tenhamos acabado de jogar Porque temos muito fresco o gameplay ainda na nossa cabeça Reviews no máximo de 5 a 6 minutos E as regras são estas Existem 6 temas E serão eles Mecânicas de gameplay Inteligência artificial Porque sim, existem jogos em que a inteligência artificial consegue se destacar de uma maneira incrível E noutros não Modos de jogo Online e afins Tipo time attacks e afins Arte do jogo E detalhe gráfico Eu acho que isto não é feito em muitas reviews Eu acho que são dois tópicos interessantes para se falar em separado Porque é assim O detalhe gráfico Por exemplo Nós podemos ver texturas completamente cagadas no jogo E por exemplo Sabemos que o jogo podia ter certas partes mais trabalhadas a nível de polígonos e afins E não está No entanto O art style salva bastante o jogo E eu acho que muitas vezes o art style é tipo super valorizado Em relação ao trabalho Por exemplo Que outros artistas têm Em dar mais detalhe a nível A nível detalhe gráfico Em vez de só se apoiarem no art style E é aqui que eu gostava de criar uma balança E também falar do som Ou seja São estes seis tópicos Gameplay Inteligência artificial Modos de jogo Arte Detalhe gráfico E som Por exemplo Quando não houver uma maneira de falar dos modos de jogo O que vai ser substituído aqui Vai ser o plot Ou seja Nos modos de jogo O plot vai estar incluído Ou seja A nota vai ser muito baseada nisso Onde não houver grandes modos de jogo Por exemplo Os zeldas só têm um modo aventura Por isso Vai ser o plot Que vai estar aqui Intrínseco E pronto As notas que vão existir Será de um a seis Ou seja Sendo um Horrível Dois Mau Ou seja O horrível é quando Mesmo que tenha um ou outro Fator positivo No geral É uma porcaria Aquele aspecto do jogo Dois É quando existem Alguns aspectos positivos Mas no geral Continua a ser uma má experiência Três É quando É aceitável Existem tantos pontos positivos Como negativos Quatro Será quando Existem mais pontos positivos Do que negativos O que Acaba por tornar aquilo bom Ótimo É quando Existem só Umas pequenas falhas Mas no geral É uma experiência boa E seis É quando Praticamente Não existem defeitos Pode existir Uma coisinha Ou outra Mas É quase impossível De negar Que aquilo está No seu expoente máximo Mais Depois Uma coisa Que nós vamos fazer Aqui é Em vez de estarmos A dar uma nota Final Baseada Naquilo que nós achamos Não Nós temos estes Seis aspectos E estes seis aspectos Depois Faz-se uma matemática Ou seja Soma-se as notas Todas os seis aspectos Divide-se por seis E temos a nota final Ou seja A nota final Não é a nossa opinião É o acumular De nossa opinião Em cada aspecto Que eu acho que Rau por tornar Algo mais Mais imparcial Na minha opinião Mais Depois Existe também Um aspecto Que vai ser Cumulativo Que é basicamente Por exemplo Eu posso fazer A review de um jogo Depois por exemplo O Thundermind Pode fazer a review do jogo Ou mais alguém Se ainda houver Mais alguém A fazer a review do jogo Neste canal Essas notas São acumuladas Ou seja Existe a nota final Daquele reviewer E depois Esse reviewer Vai dar a nota acumulada Desse jogo Ou seja Basicamente é Por exemplo Imaginemos que eu dou Cinco A um jogo E depois o Thundermind Dá quatro A um jogo Ou seja Seis mais quatro Dividido por dois Dá algo como cinco Mais ou menos Mais coisa Menos coisa Ou seja A nota do canal em si Vai ficar Tipo A acumulada Dos dois Ou seja A média dos dois E pronto É isso Estas as regras Que nós Estabelecemos Para as análises No nosso canal Espero que venham a gostar Desse conteúdo Vamos tentar manter Sempre a marca De seis minutos Na review A não ser que existe Ali um aspecto Que nós Queiramos trabalhar mais E então aí Se estenda um pouco mais Mas queremos manter Sempre a marca De seis minutos Para baixo As nossas análises Espero que tenham gostado Das regras Que criámos Para as análises E é isso pessoal Até uma próxima